E olha, um homem de 40 anos e uma mulher de 22 foram presos em flagrante depois de furtarem uma loja de roupas no centro de Andradina. O crime foi nesta madrugada e as câmeras de segurança do estabelecimento flagraram toda a ação. A dupla ficou dentro da loja por mais de uma hora e meia. Acompanhe. Os suspeitos chegam pela porta da frente. Sem nenhuma intimidação, eles quebram o vidro com uma pedra. Em seguida, começam a pegar tudo o que vem pela frente. Camisas, calças e até roupas íntimas. De acordo com os donos da loja, o prejuízo estimado foi de 10 mil reais. Mas o que chama a atenção é que 20 minutos depois de invadirem a loja, uma viatura da polícia militar passa bem devagar por ali, mas não percebe nada de estranho. Uma hora depois, os criminosos saem do estabelecimento como se nada tivesse acontecido e com várias peças de roupas nas mãos. Mas a polícia conseguiu recuperar metade dos produtos levados pelos dois depois de assistirem as imagens do circuito interno. Olha só, a polícia militar não comentou o caso até o fechamento dessa edição.